Agora você está conectado, aí galera! Esperar a galera entrar aqui então, ao vivo e a cores Milenice de Dança nos Batidores da SBT Já temos 100, 200, 300 pessoas Eu falei que ia ser bom Eita, aqui ó, fala de novo isso aí Eu falei que ia ser bom 500 pessoas Gente, nós estamos aqui, ó No Bastidores do SBT Tudo certo Tudo pronto aqui, ó A gente vai pra lá daqui uns 20 minutinhos por aí 20 minutinhos Aí quando a gente for lá pro palco, a gente pode deixar as coisas aqui Tá bom, essas malas A gente vai pra lá, faz o quadro Quando acabar a gente volta pra cá É o tempo dele ter usado a banheira, tomar água, essas coisas E aí eu peço pra vão parar aqui na porta Melhor Mas aí a gente vai ficar até o final do programa Fico, até o final Que hora termina? Acaba 11h50 por aí Ah, legal Acaba cedo ainda Beleza, beleza Então, gente, vocês escutaram aí Daqui a pouco nós já estamos indo para a apresentação O meu amigo Tizio também Vai ser um dos grandes Que vai estar se apresentando O nosso rapper Esse turbo é o cara Pelo trabalho maravilhoso que você está fazendo com essa juventude Pode crer Nós estamos aqui na live do Milênio Já completando agora quase 700 pessoas Rapidinho, dentro de 5 minutos Obrigado, pessoal Quem quiser me seguir é tizio.br Valeu T-I-Z-I-L.br Daqui a pouco, gente No programa do Ratinho Ele vai estar mostrando aí o seu potencial O seu talento Com o rap Qual o nome do Tizio E do rap A música da música Música Meu Vício Música Meu Vício Pode crer Daqui a pouquinho Tizio e Grupo de Danças Milênio Aqui Alisson Jorra Dá um alô aí pra galera Alisson Vai comer Tá aí, ó Antes de entrar no palco Antes do aquecimento Tem que alimentar, né? Tem que se alimentar E ali, ó Quem tá ali também Glênio C1 10,45 É, 10,45 Eita, aqui, ó Matheus E Martin Cliver Já no aquecimento Daqui a pouco, hein? Programa do Ratinho Milênio e você Só alegria Só sucesso Dá-lhe, Martin Aê Aê E aqui, ó Essa está Se aquecendo Se alongando De uma outra forma Sara Joaquim E aqui, gente Só quem tá Dipando aqui Nos caras Que tá se aquecendo Só olhando Lá no cantinho Ele Mano Tá aí, mano Que se dá Mano Costa Voltando pra cá, ó Bruna Marx Diga, diga E aqui Maria Paula Vamos começar Aquecer, hein? Cadê as meninas? No banheiro, acho No banheiro Fazendo o quê? Maquiando-se ainda? Meu amor de Deus Vamos lá, então No banheiro Com as meninas Que estão maquiando-se ainda Vamos lá, milênio Gente Na expectativa aqui Pra ser apresentada Daqui a pouquinho Olha aqui, ó Ela Andréa Press E Lava ali Desiree Almeida Gente Nós temos que já Colocar o figurino, hein? Vamos lá Colocar o figurino Demorou, demorou Isso é calipso Galera Vamos já Colocando o figurino Então, galera Pra vocês que gostam De acompanhar Cid Dança Milênio Nós estamos aqui, ó Nos bastidores Tá? Daqui a pouco A gente já vai Pra lá Pra estúdio De gravação Beleza? É Então, nós estamos O dia inteiro Aqui na Lida, hein, gente? O dia inteiro aqui, ó A gente veio pra cá Aliás, o dia inteiro não A gente veio Chegou aqui Uma hora da tarde, né? Ali está nosso Amigo Silvio Santos Ali, ó Sorrindo aqui Pra galera Do outro lado, gente Nós temos lá O Ratinho Ratinho também Sorrindo ali Pra galera Beleza? Beleza? E aqui do meu lado Ele Matheus Brox Matheus Brox E você Só alegria Só sucesso, né, Matheus? E trabalho E trabalho Muito trabalho mesmo Aqui são os figurinos Que elas já vão A gente estar colocando Ai meu Deus Desiree de Blythe Os figurinos da Blythe Blythe Maria É um figurino Alisson Que com o nome Blythe Aí, ó Representa A igualdade social Black All right Certo? Ô, marque a gente, hein, galera? Todo mundo lá Filmando Marcando milênio Marcando milênio Tá? Repostagem Aqui, ó Promessa é dívida, né, Alisson Jordan? Esquece, moleque Esquece Então é isso Cada um pegando seu figurino E vamos ver aqui Quem tá online com a gente, gente Mandando recado aqui pra nós Tava em 702 Vamos lá Quem tá aqui online Tantos recados E esse é o Turbo Braga Que fica só por trás das câmeras Que fica só por trás das câmeras Qual é a expectativa, Turbo Braga? Então, nós estamos aí Trabalhando sempre pra isso, né Pra levar o nosso trabalho Pra pro público Mostrar o público O que nós fazemos A gente trabalha bastante pra isso, né Pra levar Um pouco do que a gente aprende Todos os dias Prática sempre E hoje a gente vai ter a oportunidade De estar mostrando Nosso trabalho aqui No programa do Ratinho A partir das 10h45 E o que que você quer, Turbo Braga? Que os fãs do grupo Milênio Façam a partir das 10h45 Ligados Ligados Tá grave, hein Marc e Milênio Que a gente vai repostando vocês Tá? Então fique ligado no programa Certo? E torçam pela Milênio É, acho que é uma competiçãozinha Não é aquela competição Mas é uma competição Acredito que vai ter uma mini competição aí Então torçam Pra que a gente possa fazer uma ótima apresentação, né? Belém do Pará Manda salve para o Belém do Pará Salve para toda a galera Além de Belém do Pará Eu sei que a galera de Manaus Tá com a gente Boa sorte Pessoal de Rondônia Pessoal do Vaco Tá com nós também Da professora Desirê Arrasa Pessoal de São Paulo Rio de Janeiro Turbo tá nervoso KKKK Minas Gerais E outros lugares Minas? Gente, eu não vou Eu não vou aceitar a solicitação Bahia Tocantins Gente, quantos anos tem a Maria? 16 anos Tô torcendo pela Milene Isso aí Continua torcendo Tocendo Vocês merecem Nós temos duas menores hoje aqui Que vão se apresentar Que é a Maria Paula E a Sara Joaquim Só que elas estão emancipadas Isso aí A Pinote não pode vir Porque é de menor O Rian também não pode vir Porque eles têm somente 15 anos E não tem como se emanciparem Então É não só Salve Salvador Um beijo pra Salvador Manda beijo pra Salvador Salvador Ceará Recife Todos os caras Gente, o que que vocês acham De a gente fazer Um desafio pro Turbo Braga Pra Porto Alegre Manda pra Porto Alegre Porto Alegre Vamos lá Ah não Porto Alegre não A gente vai estar em Passo Fundo Com o Alex e o J É Isso Mais um alô pra Rio Grande do Sul Porto Alegre Vamos fazer um desafio pro Turbo Que desafio Vai lá Turbo Dança aí um pouquinho Porque o povo quer te ver Dançar Sem música Vai, vai lá Dança aí Dança aí Que bom Manda beijo pra Amapá Beijo Amapá Beijo Amapá Pra o que? Velho roco Peraí Amapá Macapá, né? É Beijo pra Minas Beijo pra Minas E apoio pelo Horizonte Gente, vai mandando coração Pra aumentar essa live Manda esse coração São Luiz do Maranhão São Luiz do Maranhão Eu sempre falo Que nós temos uma dançarina aqui Que é de São Luiz do Maranhão Que é a Andrea Froese Manda beijo pra São Caetano do Sul São Caetano do Sul Beijo pra Minas Gerais Gente, é uma felicidade imensa Saber que todos O que vocês querem aqui? Estar sempre ligado Sempre nos acompanhando Sempre nos dando força Sempre acreditando no nosso potencial Sempre acreditando no milênio E é isso aí Parabéns e obrigado a todos Rio de Janeiro Rio de Janeiro Em breve o Marte vai estar em Rio São Gonçalo São Gonçalo Itaboraí Eita, é muito lugar Itaboraí Itaboraí Cadê meu beijo? Beijo Manda beijo Beijo pra Ourinhos Beijo de todos da Milênio Ô Bruna, aproveita que tu tá aí Dança um pouquinho Não, não, não Vamos Já saiu? Dança, dança, dança Dança os dois Vai, vai lá Vai lá, Bruninha Vai lá, Bruninha e Tur Vai Beijo de Curitiba Beijo de Salvador, Bahia Beijo de Distrito Federal Agora vai o Alisson entrar também Quase caí Fui salvo pelo mano Aê Gente, isso é que é Nem música tem Nem batida tem Os caras dançam Não é normal isso Colorado Porto Alegre Rio Grande do Sul Amapá Ó Ibi Caraíba A Bruna tá o quê? Não entendi Beijo, gente Para o Rio Grande Amado Idolatrado Salve salve Gente, o povo gaúcho Tá aí Bruna, manda beijo Para todo mundo Beijo de todo mundo Beijo para o Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Beijo Eu fui pra aí Algumas vezes Vamos falar com o André do Braga Rapaz, não Esperando o convite Do quê? Então, gente, convida a gente É, convida a gente Distrito Federal Itajaí 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 Santa Catarina Porto Velho Rondônia Agora Deus chegou Mas agradece Manda só Manda só Vai Pode ser Navegantes Povo de navegantes M4 Teto vai Navegantes É nós navegantes Nossos vizinhos Minas Gerais Já demos beijo para Minas Minas de novo Toda sorte do mundo O povo gaúcho Tá em peso aqui Continua dançando Continua dançando Doutoria João Pessoa Paraíba Cara, ó Eu quero só ver Nós temos que chegar a mil Nessa live Daí a gente vai dar tchau Não, não vai dar tchau Daí a gente vai ficar Mas já tem muito mais pessoas Já passou desse número aí Muito tempo É Vamos lá, gente Manda coração Convida os amigos Os inimigos também É, convida todos Convida os amigos Se gosta E se não gosta Convida os inimigos É isso É isso Vai lá, Adê Programa do Ratinho Ratinho Leva lá Pra lá Pra onde? Ratinho Ah, Ratinho Santa Cruz Rio Grande do Norte Manda beijo Gente, Amazonas Nossa, Amazonas Manaus Porto Velho Porto Velho Rondônia 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 Cidade de Alisson Vamos jorna e Turbo Braga Turbo Braga Turbo Braga Guaratuba Guaratuba fica onde? Água Clara Minas Gerais Curitiba Fortaleza Fortaleza Vem, tu, tu quer o Paypal Vai lá, vai lá Paypal? Vai Paypal Eu? Não, Paypal não É Gente, eu não danço M4 Gente, olha o batom das meninas Olhem o batom Não é lindo esse batom? Gente, vocês são sucesso Olha, olha que linda Abusa Da Blight Ai, gente, arrasaram Arrasaram esse cropped Fantástico 800 pessoas Nós estamos chegando a mil Vamos chegar a mil, gente Vamos lá no coração Manda um desafio aí Que a gente faz Isso aí O que vocês querem? Vamos desafiar as meninas Vai, façam o desafio Mas tem que chegar a mil Tem que chegar a mil Qual o desafio? Qualquer desafio Coloca a Maria na live Que chega a mil Né? Que? Coloca a Maria na live Que chega a mil rapidinho Manda beijo pra galera Do PVH PVH é Rondônia Gente, mais uma vez Um beijo pro pessoal De PVH R.O. Mas o pessoal Não só de PVH Mas o pessoal de Giparaná Tia Candeias Cadê o Alisson? Pessoal do bairro do Areal É isso aí Alisson, vamos lá O Alisson vai dando Eu não sei pra chegar a mil O Alisson aí está aquecendo Você está arrumando aí Me arrumando aqui O apetezinho Pá Creme dentro Kit necessário É só aí uma O que você carrega aí dentro? O que eu carrego? Gente, olha só A gente vai ver A necessaire do Alisson Mas a necessaire Cremezinho para as mãos A gente não vai falar Ó quem chegou Mas ó Vamos ver o que tem aqui dentro Ó A gente pode ver mesmo? Pode Cremezinho para as mãos A gente não vai falar a marca Porque o povo não Segura aí Segura aí Segura aí Ó Essa escovinha Para o cabelinho Para ficar bem Pra frente Que isso Desculpa Desculpa Ficar alinhadinho ali Certinho É aqui ó Gente Ó Pronto Que mais que a gente tem Na necessaire Ai senhor Que medo Desodorante Pode faltar Desodorante Não pode faltar Segura aí Creme corporal Creme corporal Tem que ser rápido Porque a gente Uma pinça Gente Uma pinça Ó Pá 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 Ai meu Deus Fio dental Porque né Fio dental A gente não pode mostrar a marca Gente E prestou barba Prestou barba Que mais? Uma amostrinha de perfume Gente Uma amostrinha de perfume Vou botar aqui do lado Essa marca Que tá com essa amostrinha Pode entrar em contato Com a gente Porque tem vários produtos Acabou Acabou Olha como é limpinha A necessaire dele Gente Meu Deus do céu Martim lindo Alisson lindo Impressão de vocês meninas Vocês estão erradas Né Olha lá o Martim Tá lá no banheiro Terminando de se arrumar Passando perfume A gente não pode invadir o banheiro Mas Né Sabe como é Lindos Seu Vai Seu Vem Vem cá Mostra a necessaire Dá oi Dá oi Eu nem queria dar um negócio Na mala Tá Eu só trouxe O que que tem na sua necessaire Vamos ver o que tem na necessaire do seu Ai 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 gente Que medo Maria dá oi Maria fala que eles tem que chegar a mil pessoas na live Senão a gente vai ficar triste A Sara Saiu Ó Gente Vamos invadir A necessaire Ó Alain A gente dá A gente dá outra A Maria se aprontando Para a nossa querida apresentação No Cadê a Maria? Tá aqui gente Meu Deus Maria Aqui é a deles Olha como elas tão lindas de blanche Olha ali gente Vamos ver A gente não vai mostrar a marca Tá Olha só Meu Deus gente Olha que Chiquérrimo esse perfume Menina Os meninos são muito cheirosos Da 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 Milene São muito cheirosos É uma coisa inacreditável Quem quiser mandar perfume Manda ver Aqui é o desodorante Escova de dente Escova de dente Escova de dente Escova de dente Não mostra a marca O restante foi lá na mala O restante foi lá na mala Remédio pra dor Remédio pra dor Que não é fácil Ó Agora a gente vai dar Olha só Que lindo Peçam pra chegar a mil Gente Quanto não? Mil 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 Vamos fazer chegar a mil Ó O que que vai acontecer Se chegar a mil Vocês vão dançar todos Pra eles verem Dá uma palinha Se chegar a mil A gente passa a ter latim É, a gente vai passar o latim hoje Eles estão meio malvados Olha lá Andréia Do Maranhão Tava cheio de gente aqui Do Maranhão Sim, sim Manda beijo pra eles Ai, meus amores Lindos Obrigada, gente Muito obrigada É muito bem Fala pro senhor Devolver minha meia da Adidas O Rian disse Que ia te devolver A meia da Adidas dele Eu? É A gente tá lá em casa Beijinho nesse casal Porque ele esqueceu lá Na casa da festa lá Cadê a aliança da Maria? A Maria tem aliança? Tem Tem? Cadê a aliança? Obrigada, Maria tem uma aliança Eu também tenho uma aliança Mas a gente vai fazer outra Maria Cadê a tua aliança? Tão perguntando É Eles voltaram? Sério? Selinho do casal Tão pedindo selinho do casal Ali, ó Alisson Desde recunha Cunhadinha Cunhadinha Olha lá Olha lá Lá o mano Concentração total Concentração total Como é que é? Tudo por agra? É um momento Especialmente proibido Qualquer coisa Que seja direcionada A relacionamento Esse momento de apresentação A gente tem que estar focado Na apresentação Desculpa, tá? A galera do selinho aí Mas o selinho vai ter Depois da apresentação 1451 151 O Ketley Eu vou pedir pra Maria E pro Alisson Ver a tua história No direct Fica tranquila Tá? A gente vai achar Lá no meio da multidão Rian me devolve Minha bandana roxa O Lucas está pedindo O Lucas está pedindo Ah, senhor Se a Maria E o Mar Gente Boa, Turbo Boa É muito comentário Não vou mais ler não Vamos dançar Vamos dançar Ô, Marti Tu tava apilhado Vai, Marti Pro povo chegar a mim Vai Vai Vamos lá, gente Bota a música aqui 924 Falta pouco Tá chegando, gente Se chegar a mil A Bruna vai fazer o mortal Vai lá Gente, corre todo mundo Pra live do milênio, hein Nossa, que emoção, hein Baixou? Como assim? Falta pelo menos 100 pra mil Ele não quer que faça o mortal Baixou? Baixou Bora lá Tchau, gente Vambora Tchau Calma, galera Já estamos indo pra lá A gente vai acompanhar aqui de boa Deixa eu pegar aqui Gente Nós vamos Estamos indo lá Para Para O estúdio agora Tá? Eu acho que lá dentro Eles não deixam a gente gravar, tá? Mas Vocês deixaram Eu mostro pra vocês Lá dentro o estúdio Um pedacinho Ok? Beleza, gente É isso aí A galera está na correria Rapaz já chamou Estamos indo lá Diretamente para o estúdio Gravar É ao vivo, hein, galera É ao vivo Ao vivo E a cores Eu tenho aqui Máscaras, galera Amo vocês Obrigado, galera Obrigado Pode deixar Pode deixar tudo aqui Boa sorte Obrigado Demorou, demorou Demorou, demorou As bolsas podem ficar aqui Ah, pode? Pode ficar aqui Tem aqui, ó Uma máscara para a dona Sara Tem mais tubo Tem Ai, amor Que amor Só não estou achando Mas tem Oh, meu Deus Então é isso, gente Então é isso, gente Partiu Todo mundo me deixou Bom Hã? É, é E a chuva está pegando aqui em SP, hein Chuva nada Segura aqui rapidinho Para mim, por favor Claro Não esqueceu aí Maria Paula Gente, eu estou aqui, tá Estou segurando aqui Sei lá É o turco brago E eu nunca coloquei minha máscara ainda E a minha orelha está tampada Show Bota aí Para poder entrar Para entrar sem máscara Gente, então a gente vai dar um tchau para vocês Porque aqui dentro não pode gravar, ok? Valeu Obrigado por estar com a gente até então Tamo junto É nóis Abração e obrigado por tudo Oi Oi, só para desligar? Estou desligando Encerrar agora Encerrar agora